A bola! De um lado o Atlético, do outro o Vila Nova de Goiás. Aí o Vandir, primeira participação dele. Éder, já já! Gol! Do Vila Nova! Já já! Atlético 0, Vila Nova 1. Bilu. Atlético tenta pressionar, tenta o gol do empate. Marinho. Fazendo as vezes ali de lateral. Agora sim, Thiago Feltri. Marinho, chutou, perna esquerda, gol! Gol! Do Atlético! Marinho! Tudo igual no Mineirão. Atlético 1, Vila Nova de Goiás, também 1. E fim de jogo. Termina no Mineirão, Atlético 1. Vila Nova também 1. Marinho! Ar preço!